Vídeozinho da Narsha galera, hoje vamos aqui mostrar tudo sobre ela, talentos, encantamentos, runa, spell e gameplay junto com as suas habilidades. Começando aqui pelos talentos, temos a chuva bombástica, que ele vai reduzir o medidor da carga necessária para o supremo em 20%. É simples assim, então você vai lutar mais na partida, pra mim não compensa, porque o ult dela não é a principal característica, não é a principal força que a personagem tem. Temos um mira focada, que é quando o tempo de recarga da habilidade é reduzido em 1 segundo, não, quando não né, o tempo de recarga da habilidade é reduzido em 1 segundo, cada vez que você atinge o adversário com ataque terra, você também não acha que seja interessante. Embora muitos personagens tenham esse talento e eu falo que é interessante pra ela, acho que não compensa, pelo menos não comparado ao Asas Afiadas, que é toda vez que você atinge o adversário com ataque voador, ele vai aumentar o dano do próximo ataque voador em 22%. Dura 5 segundos e pode acumular. Toda vez que você atinge um ataque, o tempo de duração é atualizado. Então isso daqui é pro principal combo dela, que eu vou mostrar pra vocês pra quem não manja da personagem, tá? Temos o salto heróico, que é como a habilidade terrestre, ela avança uma distância maior no chão e quando atinge o inimigo com a habilidade terrestre, aumenta o dano de todos os ataques em 28% durante 3 segundos. Vale a pena, tá? Já dando spoiler aqui do final, vale a pena utilizar um desses dois, ok? Aí vai depender do seu estilo de gameplay, tranquilo? E temos aqui o Imponência da Andorinha. Andorinha é uma palavra fofa, né cara? Eu acho engraçado e fofinho. Bom, esse talento supremo vai aumentar o dano do supremo em 30%. Ao usar o supremo, ela vai arremessar duas penas, mas causa 6 explosões em uma grande área. As explosões causam 400 de dano, tá? Você poderia utilizar esses dois talentos aqui, as desafiadas e o salto heróico? Sim. Mas também compensa você utilizar um desses dois somado com o supremo, que eu acho interessante, mas eu sei que nem todo mundo gosta desse supremo tanto quanto eu. Vou mostrar ele em funcionamento já já, beleza? Pras runas eu utilizo aspiração, eu utilizo encorajamento e eu utilizo aí o coletor de espólios, tranquilo? Já aqui, cara, nos despertares eu utilizo como despertar ofensivo o agressão e como despertar defensivo o vento novo. Nem sei se compensa o vento novo mais do que, por exemplo, determinação indomável, tá? Ou mais do que o vigor, mas eu estou utilizando o vento novo no momento. Tá baseado nessas 8% de vida e aqui que dá 700 de escudo. Então, enfim. Como ela tem pouquinha vinda, 3,600, eu estou usando esse kit aqui, tá? E aqui para as spells, para os feitiços, eu acho que tem alguns que você pode utilizar, como, por exemplo, o salto ou o rapidez ou o resistência. Porque ela, justamente, fica muito vulnerável quando ela erra o ataque voador dela. E agora eu vou mostrar a gameplay para vocês e vamos aqui conversar sobre os conceitos básicos da personagem, beleza, pessoal? Então, vamos lá, cara. Então, temos aqui a Narsha, o ataque básico dela, simples, ela dá vários hits em sequência, tá? Quatro hits que vai dar um total aí de 700 de dano. Muito interessante. Temos o seu ataque aéreo, pessoal. Ela vai dar essa azada aqui. Um ataque simples também, certo? Mais funcional. Sua habilidade, cara, ela faz a seguinte coisa. Se você jogar terrestre, ela vai subir e voar, beleza? E, claro, você pode se mexer enquanto isso. E se você der a era dela, ela vai simplesmente dar uma arrasada no ar e vai cair. Obviamente, você cai aqui, mas você pode, ó, voar, você tá muito rápido, ok? Vou dizer para vocês, entre habilidade terrestre e a aérea, no geral, use sempre a terrestre. Porque ela sobe aqui e se o cara estiver próximo a você, o cara vai tomar dano, ok? Então, ó... E dá um dano significativo, tá? 700 de dano. Agora, se você der a aérea, você vai bater no cara também, se o cara estiver no ar. Mas, se ele estiver no chão, você não vai conseguir dar dano nele. Só se for bem baixinho, aí já não compensa, porque você já cai no chão com mais velocidade. Tranquilo? Agora, pessoal, o ultimate dela... Eu tenho que mostrar o ultimate dela antes, sem o talento raro. Para, justamente, vocês verem a diferença que esse talento raro faz, ok? Eu acho, cara, na minha opinião, o ultimate dela é bem mishuruka. Assim como o ultimate da Octavia é bem mishuruka. Só que com o ultimate, com o talento supremo, o talento dourado, o ultimate da Octavia fica muito bom. E o ultimate da Narsha, na minha opinião, também. Então, olha só, esse é o ultimate da Narsha, pessoal. Vou jogar aqui primeiro no nada, tá? Muito mishurukinha, galera. Olha isso, cara. Muito mishurukinha mesmo. Para você acertar o cara, você precisa usar grudado no cara, porque ela joga, basicamente, embaixo dela. Ela vai para trás e joga onde ela estava, tá? Se você joga o aéreo aqui, ó, é até um pouquinho melhor. Porque, pelo menos, vai mais... Ocupa uma área maior. Se você joga terrestre, é muito ruim, cara. Olha isso. Terrestre. Agora o aéreo, menos mal, tá? Porém, ainda assim, um range que eu acho muito pequeno. Com o ultimate aqui, muda, cara, da água para o vinho. É como o ultimate da Octavia, tá? Que muda da água para o vinho quando você utiliza o talento supremo. Olha esse ultimate terrestre e aéreo, cara. Vamos começar aqui pelo terrestre. Olha isso. E o aéreo. Galera, isso aqui faz muita diferença. Eu vou colocar aqui assim, porque vocês nem viram inteiro, tá? Olha só. São seis. Olha como fica mais fácil você atingir o adversário. Estão percebendo isso a diferença? Cara, para mim, faz muita diferença. Ela joga duas linhas. Cada linha tem três bolinhas, tá? E quanto mais longe dela, maior essa bolinha, maior o range. E quanto mais próximo, menor o range, tá? Então, para mim, funciona muito bem, pessoal. Tipo, muito bem mesmo esse talento supremo dela, beleza? Agora vamos aqui para os conceitos do que você vai precisar fazer com a personagem. Bom, é óbvio que você pode, por exemplo, utilizar ataque básico aqui, ó, seguido pela skill, só que não acho que é uma boa, não acho que é recomendado no geral. O que você vai fazer é utilizar o skill, que você vai voar. E quando você utiliza a skill, você está livre para usar o ultimate ou para usar o ataque básico. Porém, quando você utiliza skill e ataque básico, você dá um rasante muito legal, pessoal. Como eu falei, a skill, você pode atingir o adversário, caso você esteja muito próximo dele, ó. Mas quando você ataca o ataque básico, olha isso, cara, você vai descer, dá um rasante no cara. E quando você acerta, você reseta o seu ataque básico e você reseta o seu voo de habilidade. Então, se eu ficar acertando aqui os caras, ó, eu nunca, pessoal, nunca mesmo vou cair no chão, tá? Então, você tem alguns segundos ali para utilizar esse rasante. Inclusive, você pode esperar chegar próximo do chão, ó, e utilizar o rasante e você vai subir. Você vai resetar o voo, cara. Isso daí, pessoal, se isso daí não é uma coisa insana, eu, sinceramente, não sei o que pode ser insano nesse jogo, tá? Usar o rasante perto do chão, também você vai voar do mesmo jeito. Cara, isso daqui é muito bom. Você dá 5 hits, como vocês estão vendo. Mil, é... 2 mil de dano aí, ó, em 5 hits. Eu acho uma coisa absurda. 2.205, cara, tá? Agora, quando você erra, aí você realmente fica numa situação mais debilitada. Você fica mais vulnerável, porque você errou, ó, olha só. Ela vai dar esse rasante no chão, tá, pessoal? Ó. E aí, ela tem esse... Tudo bem que é um ataque básico, você pode acertar alguém, mas o cara pode te pegar desprevenido. É o momento que você tem de que você fica vulnerável. Porém, o que você pode fazer para contornar isso? Utilize sua skill, certo? Utilize sua skill, utilize seu rasante aí. E, cara, se você errar... Chegou aqui, ó. Ah, errei. Utilize o ultimate instantaneamente para dar um pulo, tá? Então, você tem essa opção. Porque você não consegue dar ataque básico quando você erra o rasante, que é o ataque básico aqui, ó. Mas você consegue utilizar o ultimate. Você pode, inclusive, se você perceber que você não vai acertar ninguém, antes de cair no chão, ó, você já pode utilizar o ultimate também. Então, usou skill. Aí vai utilizar o ataque básico para descer. Percebeu que ia dar ruim? Já usa o ultimate. Claro que também você pode, no próprio A em si, dar o ultimate. Só que aí você perde a chance de utilizar o rasante. Eu prefiro que você utilize o rasante. Agora, caso aí você veja que vai errar, antes de cair no chão, você pode utilizar o ultimate aqui. Ou pode esperar cair no chão também, tá? Para utilizar o ultimate logo em seguida. Até porque ela dá um ataque básicozinho, ó. Uma giradazinha. O problema é depois dessa giradazinha. Você deu essa giradazinha, você vai ficar aí muito vulnerável, tá? Então você pode utilizar o ultimate para se locomover um pouquinho para trás e para dar esse dano aí no seu adversário. Pessoal, obrigado a você que assistiu. Essa foi a gameplay e as mecânicas mais básicas da Narsha.